Eu passei na frente A molejo balançando é o tal de taca-taca Taca, taca, taca Até o vidro embaça A gente fazendo amor chega até sair fumaça No estacionamento eu chamei ela na catraca A molejo balançando é o tal de taca-taca Taca, taca, taca Até o vidro embaça A gente fazendo amor chega até sair fumaça Música, taca, taca Compositores José Nogueira e Leandro Depetres Música, taca, 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 taca